Está na hora do Café Missioneiro. Até as duas da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Flávio Della Rumi. Muito boa tarde, 1h17, 1h18 agora, deste 18 de maio de 2015. Vamos voar? Essa é a proposta aqui do Café Missioneiro dessa segunda-feira. Eu recebo no nosso estúdio os três integrantes da Escola de Aviação RS, ou RS Escola de Aviação, que tem a sede aqui em Santo Ângelo, lá na subida da URI, mais ou menos. João Guilherme Hagemann, Carlos Liberty e Rodrigo Carvalho estão comigo aqui para conversar sobre um sonho de infância. Dentro do seu veículo, nesse momento, pode ter uma criança sentada ali no banco de trás que sonha em ser piloto, que sonha em voar. O que um pai e uma mãe podem esperar deste menino ou dessa menina que sonha em ter asas de verdade, pilotar aviões? Enfim, Santo Ângelo tem um histórico aqui de pilotos. Inclusive, tinha, em 1973, uma reportagem, a primeira vez que Santo Ângelo apareceu na televisão, a reportagem começava assim. Em Santo Ângelo, quando se ouve um barulho de um fusca, as pessoas olham para o céu. Pois é, um senhor aqui, o senhor Mitchell, resolveu inventar um fusca voador, como resolveram chamar. Na verdade, ele construiu um avião a partir de um motor Volkswagen, mas não de um fusca. Um motor superior, um motor alemão, que era utilizado em trilhadeiras e naquela época, a partir daí, ele fez um avião. Mas isso também faz parte do nosso passado. Pensando no futuro, um grupo de pessoas resolveu criar, então, na cidade, uma escola de aviação. Muito boa tarde, eu observando esse folheto aqui, a partir dessa ideia do folheto de vocês aqui, transforme seu sonho de infância em realidade, venha voar com a gente. É muito difícil alguma criança que não sonhe em voar. Principalmente os meninos e tal. E toda a ludicidade que existe nesse período de se pegar, isso seja menino ou menina, mas de se pegar um brinquedo e transformar ele num aviãozinho ali, vocês conseguem concretizar isso aí, esse sonho de infância. Eu dou o meu boa tarde pra vocês, perguntando, assim, o que dizer para um pai e uma mãe, antes da gente entrar na escola de vocês, o que dizer para um pai e uma mãe que aparece um pirralho desses em casa, dizendo, ó, eu quero ser piloto de avião. Isso é tranquilo? Muito boa tarde. Muito boa tarde. Quem fala é o Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes aí. Então, é sonho, né? A aviação, ela é mágica por si só, né? Raramente ouve alguma pessoa falando que não gosta da aviação, ou mesmo aquelas pessoas que não curtem muito voar, mas basta passar um avião, um helicóptero no céu, já chama a atenção e todo mundo volta a seu olhar para o céu, né? Então, a gente até suspeita falar, porque está na área, né? Mas vocês foram um desses gurizinhos aqui, por exemplo? Sim, eu tiro por mim aqui, porque eu tenho uma foto, recuperei essa foto em álbuns de família, depois de um tempo, um ano de idade, eu tinha uma foto com um aviãozinho no colo. E depois eu vim conhecer essa foto quando eu já tinha 15 anos de idade. E a aviação por si só já me chamava muita atenção, né? Eu sempre morei próximos a aeroportos, redondezas de aeroportos, aeroclubes e tal, e sempre me chamava a atenção, só que eu tinha um certo receio. Pô, por quê? Avião, vejo o avião o tempo todo, né? O que quer dizer isso? Depois que eu vi a foto, comecei a me procurar, me informar mais e me encaminhei a uma escola de aviação como... para conhecer, né? Para chegar lá, ficar vendo da cerca os aviões movimentando. E aí que um certo dia, de tanto encher o saco nessa determinada escola lá, me deram a oportunidade de trabalhar com a aviação, né? E foi assim que comecei, mas foi por causa desse sonho, né? Porque estava de infância. E ao longo da vida a gente só vai descobrindo um pouquinho mais, adquirindo... Mas e essa pergunta, o que um pai e uma mãe que pensaram... Claro, que a criança pode chegar dizendo, eu vou ser médico e tal, mas existe esse medo, né, em relação à aviação e tal, mesmo que saibamos que é algo completamente seguro, enfim, né? Que tem toda uma normativa, enfim. Mas eu imagino que tu vai dizer que tem que ser incentivado, né, criança? Com certeza, acho que qualquer sonho deve ser incentivado, né? Ainda mais da criança. E a gente sempre aconselha, porque se a gente já tem alguém em casa, tem uma criança que fala que gosta de aviação, né? Os pais procuram se informar o quanto mais cedo possível, né? Informações sobre escola, como seguir essa profissão, né? Seja ela civil ou aviação militar, né? Então, quanto mais cedo a gente começa nessa carreira, é melhor para todos, né? E a gente pede para os pais que, se algum dia vir um filho falar sobre aviação, procurem escutar um pouquinho. Carlos, tu concretizaste como foi essa história de trazer para cá, de montar essa escola de aviação. O meu boa tarde e é um prazer te receber aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Pode aproximar melhor um pouquinho? Pelo espaço. Isso. Obrigado aí a todos pela oportunidade aqui da gente falar um pouco. Então, a gente começou com essa ideia em 2013, quando o Jorge e a Elisa tinham os aviões lá disponíveis para abrirem uma escola. E aí eu estava aqui em Santo Ângelo já de volta, trabalhando. E um dia eu convidei eles para virem para cá para conhecer. E aí eles vieram aqui, fizeram uma visita aqui para a gente, gostaram da região, gostaram do potencial, da capacidade. Aí, analisando a pista, a segurança, o entorno do aeroporto é seguro, a extensão da pista, aqui a homologação IFR desse aeroporto aqui, com R-nave, que tem só quatro no Rio Grande do Sul, um está em Santo Ângelo, é um privilégio ter. O que é isso? Isso é uma aproximação por GPS. Então, ela tem só os mínimos, por exemplo, de um R-nave, são... Aqui são 450 pés, digamos. Porto Alegre são 200 no ILS Cat 1. Então, quer dizer que aqui nós temos um teto de menos de 100 metros mais alto do que Porto Alegre para poder fazer uma aproximação. Isso é aviação comercial, né? Ou executiva, homologada e equipada para isso. Não é qualquer avião também. Mas o aeroporto tem essa homologação. Isso pela posição geográfica dele? Não, isso... Pela precisão? Pelas duas coisas. E também somado a isso, porque a Rio Sul homologou isso nos anos que ela operou aqui, por necessidade. O inverno nosso é brabo. Então, dava muita inoperância. Aí foram se investindo, eles investiram nessa área. E isso está hoje disponível. Então, por que não usar... Seria mais ou menos para o leigo, só te interrompendo um pouquinho, a precisão do GPS, né? Que facilita o voo por instrumentos. É isso? Ele facilita a aproximação e... Por exemplo, esse R-nave, na hora que atinge o visual, está nos mínimos, o avião está alinhado com a pista. Já o NDB, ele não está alinhado com a pista. Ele está alinhado com o transmissor de sinais que está lá em algum ponto. Já é mais complicado. E isso tudo dá mais segurança e os mínimos vão diminuindo e a operação segue com menos restrições. Então, a Rio Sul homologou isso. Isso está hoje disponível. Entendi. Então, a gente analisou tudo isso para instalar a escola aqui. Porque a área de instrução nossa vai ser... Os voos de treinamento são Santo Ângelo e Santa Maria. A maioria dos voos derrota. Porque lá está homologado também. É uma base aérea. Tem equipamentos e tem um curso completo. E o piloto sai melhor formado. Ele vai sair bem formado. Vai sair daqui capacitado para fazer concurso em companhia. Ou assumir aviação executiva. O objetivo é esse. Está se trabalhando nessa linha. E o que a gente só está precisando ainda é que se consiga resolver o impasse da obra aqui para que possa dar sequência. Porque atualmente vocês dispõem do aeroporto ou o aeroporto está totalmente inoperante? Totalmente inoperante. Totalmente inoperante. Nem para, por exemplo, para esses pequenos aviões? Nada, nada, nada. Ele teria, na época da obra, ano passado ainda, conversando com o pessoal lá do departamento que vinha visitar aqui, que eles fiscalizam a obra, né? Eles tinham um projeto que fazia parte. Uma das intenções era liberar a meia pista para a aviação geral. Sim. Mas aí surgiram impasses e acabou não acontecendo. Isso pode-se tentar, pode-se trabalhar nessa linha e conversar com a engenharia. Porque a engenharia é que vai estudar a parte da segurança, né? Porque não se pode liberar assim simplesmente, seria irresponsável, né? Então, isso não vai acontecer. Mas se houver uma possibilidade de trabalhar em cima dessa linha de pensamento, de liberar meia pista até se resolver o impasse da obra, a aviação geral agradece. Porque seria bom para a escola, para a Sanagre, o CURT tem uma empresa, para os aviões poderem vir fazer a manutenção. Todo mundo pode voar, né? Sim, e o próprio voo executivo, existem... Os empresários que têm avião. Sim, gente que tem avião aí, que usava, por exemplo, teve nesse período, aí eu tenho alguns exemplos muito próximos, de necessidade de pessoas que descobrirem na hora de sair de São Paulo, por exemplo, com um avião próprio, de que o aeroporto de São Antônio estava fechado, sem possibilidade de ser aberto. Prejudica. Eu faço voos também com o Júnior, o Pipe, né? Então, às vezes, vem empresários, vem visitar eles e a gente acaba levando eles, ou buscando em passos no Porto Alegre. Ou Santa Rosa. Nem Santa Rosa tem mais. Ah, Santa Rosa também está sem operação. O MHD parou, justamente porque a rota que a companhia faz, ela precisa demanda, né? Se não ela é inviável, a empresa não vem. Então, o que... E o proprietário, por exemplo? Alguém que é proprietário de um avião e quer vir para cá? Qual o aeroporto mais próximo atualmente? E Juiz ou Santa Rosa. E Juiz é mais perto. Sim. Assim, mais perto, linha reta. Por estrada é quase a mesma distância. Mas vai posar em Juiz ou Santa Rosa. Que situação. João Guilherme Hagemann, instrutor, assim, no Boa Tarde. Tem outro microfone lá, João. Daí pode deixar esse para eles aqui. E tu optaste em ensinar os outros. E ao invés de ser... Eu não sei, eu estou te perguntando. Piloto comercial, enfim. Dentro desse mercado, existe demanda para essas pessoas, João? Boa Tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui expondo o nosso trabalho, né? Bom, o mercado... Eu sou habilitado piloto comercial. Isso é uma coisa que você precisa para exercer a profissão, né? Perante o regulamento, só pode ser pago. Só pode receber pelo serviço quem tem a carteira de piloto comercial, né? Então, para a formação, o aluno vai começar com os cursos teóricos. É muito semelhante, por exemplo, obter uma habilitação para automóvel ou moto. Você passa por um curso teórico, primeiramente de piloto privado, que é o primeiro passo, né? Durante o curso teórico, você faz um exame físico, obtém um certificado médico, né? Para voar. Passado no curso, você faz a prova da ANAC. Você parte para a parte de prática. Feito isso, você vai fazer a mesma coisa para piloto comercial. Tem outro curso teórico, mais uma prova, mais uma formação prática. A partir dessa formação prática, tem vários caminhos que se pode seguir. Você pode fazer um curso de instrutor de voo, como eu fiz, como o Rodrigo, como o Carlos fizeram, como os demais instrutores da escola que não estão aqui presentes fizeram, para adquirir a experiência, para como o Carlos falou, prestar provas, para ingressar em linhas aéreas. Se tiver algum conhecido, que tenha avião, voar para desconhecido, voar para empresários, né? Um interesse que eu acho que seja muito grande da região, você pode, após uma determinada experiência, obter uma habilitação para piloto agrícola, pulverização, lavouros. Então, são esses alguns dos vários caminhos que tem aí para seguir. Você pode puxar faixa, ser piloto de acrobacia aérea. Você pode buscar várias formações diferentes que tem dentro da aviação. Então, não é só um, né? É, eu conheci, assim, aqui mesmo, em Santo Anjo, de pilotos, por exemplo, proprietários de avião, empresários que compram um avião, mas não tem nenhum piloto na família, ou coisa assim. E daí, sistematicamente, tem que se contratar um piloto, né? Digamos que venham para a nossa região aqui ficar alguns dias, o piloto vem e pode optar, se quer voltar para a sua cidade de origem, ou ficar aqui, durante os dias que o avião estiver disponível, parado aqui. Isso as pessoas acham, assim, até meio estranho, mas existem diversos casos desses, né? De pilotos que estão sempre disponíveis para serem contratados, né? Estão à espera de alguém que tenha um avião para chamá-lo, né? Exatamente. O piloto, ele sempre está à espera de uma oportunidade, né? Então, e a vida de piloto já nos ensina, né? Quando a gente ingressa nessa aviação, que assim, é feita de oportunidades. Então, se a gente não, quando aparecer oportunidade, se a gente não agarrar ela, vem outro e pega. Então, a gente tem que estar sempre pronto e disposto, né? A oportunidade. Muito bem, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, é rapidinho aqui agora, 1h34, e em seguida, torno esse barco com o pessoal da RF. Rodrigo, Carlos, Líber, João Guilherme e Hagman estão na escola de aviação. Então, é RS Escola de Aviação, RS. Não é RS Escola de Aviação. Muito bem. Imaginem, gente, pessoas... Muito bem, a gente sempre faz essa inovação de empresas. Imagine se uma pessoa... Pode ser aeroporto. Imagine se... ... com uma dependência... ...no aeroporto, pois mesmo... E hoje, lamentavelmente, se obrigam a, e eu já estou contando a história de vocês, mas eu quero detalhes aqui, que situação, né, senhores, de vocês planejarem algo contando com promessas políticas ou administrativas, né, no caso, os governos, os responsáveis, e vocês acabaram, vocês acabaram, né, de uma situação, porque vocês não vão transformar isso numa luta política. E o que é que tu me contas, Rodrigo? Então, a escola, ela foi idealizada por dois comandantes de linha aérea, né, com mais de 25 anos de experiência na aviação geral e comercial, né, e foi contando com a abertura, a reabertura do aeroporto aqui em Santo Ângelo, né, o planejamento da escola. Foi feito tudo em cima disso. A escola não é montada do dia para a noite, né, foi um ano e meio de planejamento, estudo, é a parte que a gente entra nos órgãos reguladores de aviação civil no Brasil, na ANAC, o processo é longo, demora cerca de um ano. A gente tem fases desse projeto para homologação de escola, através de documentação, comprovação de vários itens aí, até o final da vistoria, a parte final, que seria a vistoria da ANAC, que aconteceu na nossa escola em dezembro de 2014, para homologar tanto cursos teóricos como cursos práticos, né. Porém, devido ao fato do aeroporto não estar pronto, a gente ficou, conseguiu a autorização da Agência Nacional de Aversão Civil para homologação dos cursos teóricos. O curso prático, ele ficou por uma outra data devido à questão do aeroporto. Não se pode homologar um curso prático onde não tem pista, né. Foi essa questão que a gente acabou enfrentando aqui em Santo Ângelo. Aí a gente teve que fazer uma nova homologação, uma nova fase de homologação perante a Agência Nacional de Aversão Civil, pedindo uma base operacional em Santa Rosa, que desde 2014, dezembro de 2014, a gente ainda está nesse processo de homologação, que a vistoria desse órgão, da agência, deve acontecer no próximo mês de junho, aqui. Enquanto isso, a gente fica parado com a nossa instrução prática, né. Só podendo mesmo dar os nossos cursos teóricos, que a gente oferece, que é o curso de piloto privado, que é o primeiro passo na carreira de um aviador civil, depois o piloto comercial, aí a gente tem curso de voo por instrumento e instrutor de voo, né. Porém, a gente está com turmas teóricas, por enquanto, né. E, de qualquer forma, toda essa fase, todo esse período teórico, ele é obrigatório, ele tem que ser cumprido. A implantação da escola exige um investimento? O que vocês oferecem? Como que funciona essa escola? Então, quem quiser visualizar até isso, pode acompanhar o nosso programa e acessar o site vooirs.com.br. A gente já investiu na escola, o investimento aí já passa de um milhão de reais de investimento, né. A gente, toda a parte da nossa sede teórica, a gente tem duas aeronaves e estamos em processo de aquisição da terceira aeronave, já bem adiantado. A gente tem um simulador de novidade para realizar um equipamento fundamental para quem quer seguir carreira na aviação aí. A gente tem um de última geração na escola, faz um mês que está ali que a gente chegou, né. A gente convida todos aí, até os ouvintes que quiserem conhecer a sede da escola e ter uma experiência nesse simulador de voo lá também está disponível para isso, né. E é uma coisa sensorial, assim, com uma experiência... É uma experiência bacana, é uma cabine mesmo de avião com todos os instrumentos funcionais, né. Então, ir lá é uma ferramenta para a gente, didática, principalmente, importantíssima, né. Porque ali a gente consegue ter a opção de melhorar o treinamento, explicar para o aluno ali o que está sendo errónea, simular diversas situações de pânico que no voo em si não são capazes de ser simulados. Alguns exemplos, panes elétricas, colisão com pássaro, animais na pista. Então, esse no voo prático, mesmo a gente não tem como simular, né. E então, é uma ferramenta muito bacana aí, com um leque de opções tremendo para o treinamento aí que a gente tem. E está disponível também na escola, né. E a gente fez todo esse investimento aí, esse planejamento que os diretores da escola fizeram, esperando que Santo Anjo tivesse a pista aí, né, para concretizar com chave de ouro aí, assim. E vocês, daí, essa situação vocês, eu imagino que diariamente vocês estão atrás dessas informações. Vocês têm a mesma frustração que eu, isso é uma pergunta, como cidadão, não como cidadão, de me deparar com uma coisa que vem, cuja base tem por trás um interesse político, que dá como certo o recomeço, né, o aeroporto vai, finalmente vai começar, vão recomeçar as obras. E tu lendo aquele conteúdo, tu vê que ele não traz nada de novo, que é apenas uma notícia vazia, meio que para enganar as pessoas, assim. Eu tenho essa sensação, às vezes, quando eu leio sobre o aeroporto. É, a gente fica, logicamente, frustrado, né, com esse tipo de notícias. A gente acompanha de perto, né, e não é só a RS que precisa do aeroporto, né, Toda uma comunidade, Santo Ângelo inteiro, a região aqui precisa, né, num aeroporto funcionando. E eu acho que falta, mesmo, dos políticos, uma certa sensação de responsabilidade nesse assunto. As pessoas têm dado aí números que não são claros, enfim, é essa sensação como cidadão. Por exemplo, eu tenho isso, eu não me sinto bem em, 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 não me sinto bem em me sentir enganado, mais ou menos assim. É, pá, é no geral, né, a gente também, às vezes, se sente também, dessa forma de procura, é acompanhar, estar sempre informado, né, com a expectativa de que tenha uma novidade, que algo de concreto mesmo venha, venha a desenrolar, mas não, a gente, no momento, ainda não tem essa, essa previsão aí, né, essa esperança. Tá, os aviões de vocês, eles estão aonde? Quais são? Enfim, vamos falar em termos práticos. A gente tem, os aviões estão em Santa Rosa, estão baseados lá, a gente montou uma estrutura operacional lá, que é a estrutura operacional, onde estão as aeronaves, a gente tem... Quase que... E, o instrutor e aluno, quando a gente tá na instrução antes e após o voo, a gente tem que fazer isso, né. Montamos também, a gente tem alojamentos, coisas de tipo lá em Santa Rosa. As aeronaves são dois Cessna 152, são aeronaves de treinamento, consideradas a melhor aeronave de treinamento de instrução elementar do mundo, né, também estão lá todas em Santa Rosa, e estão no processo de aquisição da terceira aeronave, que seria uma aeronave um pouco maior, né, visando a formação de maior qualidade dos alunos futuramente, aí, na parte do voo para o instrumento, né. Em que que consiste o curso? Vocês me disseram, assim, essa parte teórica, o que que, por exemplo, aquela expectativa, assim, do primeiro dia de aula, a pessoa chega, né, existe algum pré-requisito para alguém que queira se transformar em um piloto? A expectativa sempre do dia de aula é grande, do primeiro dia de aula, né, do pessoal, a gente recebe públicos diferenciados, tal, e, assim, o requisito é que hoje, perante o regulamento, é o quê? 17 anos de idade, no mínimo, e ensino médio completo. Esses são os pré-requisitos para ingressar no curso teórico, né, de piloto privado. E a gente tem toda essa fase, que seria o primeiro passo, que é a parte teórica, dentro dessa parte teórica, ele já começa a se encaminhar para o exame médico, que a gente chama de CMA, que seria o Certificado Médico Aeronáutico. É um exame realizado hoje no Hospital da Aeronáutica de Canoas. É um check-up geral que a gente faz, oftalma, audiometria, e alguns outros exames que a gente faz. Realizando esses exames e obtendo o CMA, o Certificado Médico Aeronáutico, ele está apto a ingressar na instrução prática de voo dele, né. Então, normalmente essas são as fases para o aluno chegar na parte prática. E aí, depois de ter tirado o CMA, nada impede dele iniciar o Moodle. E quanto tempo dura essa parte teórica? A parte teórica são quatro meses de aula. A gente tem aula de segunda a sexta-feira, né. À noite? À noite, das 19h às 22h, ou somente aos finais de semana, aos sábados. Aí sábado é durante o dia todo, começa às 8h30 da manhã e vai até às 17h. E aí, o que se aprende? Que tipo de disciplina? Que tipo de conteúdo? Então, a gente tem cinco matérias que são cobradas, elas pela Agência Nacional de Aversão Civil na prova, que são no curso, e algumas extras curriculares, né. As demais, as matérias são elas, regulamentação de tráfego aéreo, né. Que é a parte da onde eu posso voar, a que altura eu posso voar, né. Posso voar de dia, posso voar de noite. Teoria de voo, que é a parte da física de voo. Do voo. Conhecimentos técnicos, que abrange a parte de motores da aeronave, sistemas da aeronave. A gente também tem a navegação aérea, que aí através, nesse primeiro curso, seria a navegação visual, a navegar através de cartas, né. Também, altitudes que eu posso navegar. Dentro dessas cartas aeronáuticas, a gente tem diversos códigos e símbolos ali, cada um significa, nessa hora eu posso passar a tal altitude, nessa eu não posso. Seria essas matérias aí que a gente tem basicamente no curso. E vocês consideram o ensino rigoroso, no sentido pela responsabilidade, né. Tu me disseste que no simulador pode-se determinar das coisas. Antes do simulador, as pessoas não se deparavam com essas situações, porque eram situações extremas. Por outro lado, na questão da responsabilidade. Tu falas numa carta de voo, se o cara não sabe interpretar determinada simbologia, ele pode se dar mal. E tanto com quem está com ele, como as pessoas que estão lá embaixo. Sem dúvida nenhuma. Mas, então, nessa questão do rigor, de que forma é cobrado o fato da pessoa saber ou não, eu estou tentando ser específico, mas tu pode me responder de uma forma genérica, de que forma eu sou punido se eu não souber que aquele triângulo com risco tal significa tal coisa. É, a punição na aviação é uma palavra meio forte na aviação, né. Mas a gente, dentro do curso teórico, a gente trabalha e prepara o aluno para as diversas situações que a aviação proporciona a ele, né, pode proporcionar. E a gente faz o quê? No curso teórico a gente exige bastante estudo, dedicação, e através de provas e simulados que a gente tem rotineiramente, né, prepara o aluno para essa questão teórica. A gente trabalha muito forte, inclusive é uma meta da escola se tornar referência na formação de pilotos no Brasil, nos próximos anos, né. Então a gente exige muito aí do estudo e dedicação de todos os alunos. E não dá mole, né, na questão teórica para eles, né, cobram muito deles esse estudo. E aí eles mostram o resultado perante aos simulados e provas aí, eles comprovam para a gente que estão indo bem aí. Pois bem, o nome ficou conhecidíssimo aí nos últimos tempos, Andreas Lubitz, né, o copiloto alemão, que não se sabe porquê, porque não sobrou ninguém para contar a história, fez o que fez e jogou o avião contra os Alpes. Obviamente que isso, né, com um assunto de repercussão mundial como esse, a gente tem que tocar num assunto desses. Aqui no Brasil, como estão as medidas ou as normativas para que se identifique problemas psicológicos em alguém que acaba por... Claro que nessa primeira etapa existe uma linearidade, né, e a partir do momento que esse piloto com a sua documentação for ingressar numa empresa, certamente essa empresa tem uma série de medidas, enfim. Mas eu gostaria que você fizesse uma descrição desse cenário em relação a um caso como esse que ocorreu na Europa. Esse é um acidente que, com tanta repercussão, assim, ele gera a aviação toda, fica de olho, né. E para a gente aqui no Brasil, a gente já é rotineiro para os pilotos brasileiros, para a obtenção do CMA, Certificado Médico de Aeronáutica, a gente tem que ir lá fazer um laudo psicológico, né, com um psicólogo credenciado pelo Ministério da Aeronáutica, e levá-lo nesse dia do exame que a gente vai lá, né. É avaliado e aí eles dão a obtenção ou não desse Certificado Médico Aeronáutico, né. Faz parte do conjunto de exames que a gente tem que fazer ali para obter essa liberação para voar. E todo ano a gente renova esse nosso Certificado Médico Aeronáutico, e agora, a partir de 1º de junho, já aqui no Brasil, vão se cobrar. Toda renovação a gente vai ter que levar um novo laudo psicológico, né, para a renovação desse exame, devido ao fato do acidente. O interessante dos acidentes na aviação, algo envolvendo a aviação, é que imediatamente após um grande acidente ou alguma coisa catastrófica, se toma alguma medida, né. Então, só que, se a gente pensar, essa medida tomada a partir de 2001, com o ataque às Torres Gêmeas, que obrigou as aeronaves, é a questão da porta, né, de que tem que ter uma tranca para o lado de fora para os terroristas não entrarem. Mas esqueceram que o piloto também não poderia entrar se alguém trancasse a cabine, né. Já se imaginou uma forma, claro, agora tem que estar no mínimo duas pessoas, né, a medida que está se tomando agora pelo mundo afora. Mas não tem uma outra solução para se pensar isso? Um dispositivo que alguém possa acessar? Ou é já feito para que nem terrorista, nem ninguém entre? Então, na verdade, já tinham dispositivos, eram feitos... Era segura, até então. Porém, quem fez o ato, quem cometeu o ato, sabia o que estava fazendo, né. Então, se tornou lá, se tomou as medidas necessárias para que o companheiro dele lá, no caso o comandante da aeronave, não pudesse acessar a cabine novamente, né. Então, é... pegou todo mundo meio de surpresa mesmo. Mas eu estava bem intencionado e ele sabia o que estava fazendo. Senhores, a gente encaminha o final do programa, a gente tem mais uns cinco minutos aí. Eu gostaria de deixar à disposição de vocês, porque eu sempre procuro respeitar quem vem aqui com anotações. Significa que tu tens aí o que tu julgas importante falar. O que que tu chama a atenção, enfim, as considerações sobre a RS Escola de Aviação? Eu gostaria de convidar todos, né, para poder ouvir vocês aqui do programa para conhecer, ainda quem não conhece a RS, ir lá tomar um café com a gente, um mate, e conhecer nossas instalações, né. O investimento lá, como a gente falou, foi muito alto e grande. A gente tem intenção de se tornar referência no Brasil na formação de pilotos, né. Abriu espaço também para dizer que a gente também está homologando agora o curso de comissário de voo, né. Estou trabalhando para isso, então deve, no ano que vem, ser novidade na região também, que é uma procura muito grande a gente está tendo de pessoas interessadas no curso de comissário. Abriu espaço também para as mulheres na aviação, inclusive a diretora da escola, a dona da escola, é a comandante Elisa de Rossi, foi a primeira comandante da Gol Linhas Aéreas, né. E a mulher incentiva demais as mulheres na aviação aí. E a gente queria deixar para o público aqui em Santo Ângelo. A gente participou da Fenda Milho, né, recentemente, e a gente teve, na nossa pesquisa lá, foi... A gente teve um parecer lá que as mulheres ainda daqui da região não conheciam que podiam ingressar na aviação, né. Então a gente abre esse espaço também, que é aberto tanto para homens como mulheres, aviação, e que o pessoal visite a gente lá e obtenha mais informações e possa tirar suas dúvidas com a gente lá, né. E Santo e Rio Grande do Sul, por si só, ele é histórico aí na aviação, né. Ele tem um histórico muito grande na formação de pilotos pelo Brasil e pelo mundo, né. De pilotos, a própria Varg, né, que foi uma grande empresa aí no Brasil. Foi aqui do Rio Grande do Sul, né. A gente tem aí escolas hoje, para a gente ter uma ideia, hoje, pelo Brasil, a gente tem espalhado aí em números de escolas, 198 escolas no Brasil, né. No Rio Grande do Sul, a gente tem 34 dessas escolas, né, de formação de pilotos. Então é basicamente... Polo formador. Polo formador aí na aviação, né. Só um pequeno comentário que me veio à cabeça aqui. Ontem, um amigo que muito tempo... Ele é de Itaqui, mas por muito tempo morou aqui. E hoje ele mora em Nova Iorque. Foi comissário de voo da Varig, o Orestes Zorzo Filho, muito conhecido aí pelo pessoal em Santo Ângelo. Ele fez uma postagem muito interessante relatando o falecimento da dona Pinha Fernandes, que era uma carinhosa domadora na Varig. Ela era essa dona Pinha que orientou os comissários de bordo por muito tempo na Varig. E ela montou dentro da Varig uma escola em Porto Alegre. E o interessante que ele coloca é que ela conseguia controlar esse espírito galdério e transformar os jovens, as garotas, em absolutamente um padrão de comportamento para os comissários da Varig, que era copiado até por outras companhias internacionais. E daí ele faz uma homenagem a ela aqui. Ele brinca que dona Pinha compreendia a nossa natureza, o nosso ser bagual, nossa respeitada cultura e tradição. Ela apenas ajeitava a indumentária do ser para ir muito além. Então só o registro aqui de um assunto correlato aqui de um santo angelense. Só para concluir sobre a instrução antes que o Rodrigo falou, quando tem uma... não é penalização que a gente faz, mas na prática, quando não atinge mínimos, de rendimento, o aluno tem que refazer a missão. E essa hora não soma no total do curso. Se acontecer duas vezes consecutivas, sempre, digamos, na mesma missão, não tiver rendimento, aqueles mínimos de proficiência, é recomendado o conselho de instrução que pode, a bem da segurança, desligar do curso. Isso é previsto no RBH. é um critério que a gente tem, né? Uma... uma... em avaliar e daí fazer a bem da segurança um desligamento. É muito raro. É muito raro porque o ser humano é incrível, ele se adapta ao voo. Ele não tem asa, mas ele se adapta ao voo. É facilmente, facilmente mesmo. É muito difícil haver um corte por não conseguir aprender a voar, por exemplo. Claro que tem todo o preparo, né? Tu tá querendo me dizer que é mais ou menos como andar de bicicleta. Aprendeu, vai embora. Não esquece mais. Muito bem. O sentido se adapta, né? Isso funciona. São técnicas que a instrução prevê também, o instrutor é preparado para também dar o treinamento depois e fazer essa avaliação aí. Muito bem. Muito obrigado também o João pela presença aqui. E é isso, senhores. Eu estou à disposição para que vocês voltem aqui. Quem sabe, comemorando, né? As obras aí do aeroporto. Então, a gente está junto nessa luta aí, com toda a nossa comunidade. E também cumprimentá-los por esse caráter empreendedor. Vocês, quem sabe, daqui a alguns anos, vocês vão comemorar e o custo de vocês é esse pioneirismo mesmo aí de estarem apostando num segmento aí que até temos uma tradição, mas não tínhamos uma escola nesse gabarito, enfim, montado. A gente até faz questão de estar aqui em Santo Ângelo, né? A gente anda recebendo até alguns convites devido ao pessoal acompanhar o desenrolado do aeroporto para sair de Santo Ângelo, mas a gente ainda acredita em Santo Ângelo e espera que esse ano ainda possa se resolver essa questão do aeroporto e a gente possa trabalhar aqui mesmo em Santo Ângelo e trazer o pessoal que é de Santo Ângelo que estão espalhados por outras regiões do Brasil que procuram muito a gente para voltar a se formar aqui em Santo Ângelo, a gente quer trazer esse pessoal de volta e demais pessoas de outros estados também serão sempre bem-vindas na RS lá. Ok, muito obrigado. Era isto, duas e um e estamos chegando ao final do Café Missioneiro. Amanhã temos por aqui o Tiago Meyer Mendes acrescido da presença da Marjorie Beer que vem falar aqui sobre o Fundo Municipal de Cultura. muito boa tarde Matheus Rasta está ali tranquilão para tocar um som nessa semana do Veranico de Maio. É isso exatamente o que está acontecendo essa semana. Então dá para sair de camiseta tranquilamente pelo menos até sexta-feira o Matheus Rasta garante. Eu não garanto. Muito boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.